E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E hoje é dia de vídeo novo no canal. E antes de começar esse tema com vocês, já se inscreve aqui se você ainda não é inscrito. Ativa o sininho aqui para receber todas as notificações. A gente posta, você já é o primeiro a saber, você já é o primeiro a ver, você já é o primeiro a assistir, você já fica sabendo tudo já antes de todo mundo. Deixa o seu like, comenta, compartilha, favorita, manda para os seus amigos porque isso ajuda tanto no crescimento do vídeo como também no crescimento do canal e para que nós venhamos chegando a essa marca de 300 mil inscritos aqui no canal. Sim, 300 mil, graças a Deus, glória a Deus por isso que nós estamos alcançando aí 300 mil pessoas, 300 mil inscritos. E hoje é mais um tema, se não me engano, o quarto vídeo sobre essa questão sobre pornografia e masturbação. Eu já vou dizer aqui para vocês um spoiler dos nossos outros dois vídeos, dos dois últimos vídeos. O outro vídeo da terça-feira que vem será o ponto de fuga que Deus sim fez para os solteiros. Como eu disse, a masturbação e a pornografia não é um passatempo, não é um alívio para os solteiros, não é um descobrir, um você conhecer o teu corpo, mas sim, Deus fez sim um ponto de fuga para os solteiros para aliviar aquela tensão que os solteiros têm, que não têm a prática do sexo. E Deus sim fez um ponto de fuga para os solteiros para manter o corpo em perfeito funcionamento, mesmo que a pessoa não venha a ter relações sexuais por um grande período de tempo. E sim, Deus fez onde não há pecado e isso eu vou falar com vocês na terça-feira que vem. E na outra terça, o último vídeo sobre como vencer realmente a pornografia. Obviamente, como eu disse, não há uma receita. Faça isso, depois isso, depois isso, depois isso e no final das contas você estará 100% livre. Não existe isso. Eu costumo dizer que a libertação de qualquer tipo de vício são passos após passos, são processos. E processos requer dias, requer paciência, requer luta, requer o desejo de vencer. E a pornografia não é diferente, a masturbação não é diferente. Mas porém, no último vídeo eu vou ficar mais na questão de como realmente vencer. Vencer mais outros pontos aí, mais outros tipos de ajuda que eu já venho falando em alguns vídeos aí. Algumas dicas, algumas ajudas, algumas soluções aí. Só que nesse último vídeo, nesse sexto vídeo, eu vou só focar na questão de como realmente vencer, de como realmente ser liberto dessa questão. E hoje eu vou falar sobre os problemas que são gerados a partir de você ver pornografia e de praticar a masturbação. Como eu disse, a masturbação não é ponto de fuga. Masturbação não é um passatempo, nem pornografia é um passatempo. A masturbação não é reconhecer, não é conhecer, não é você saber como funciona teu corpo. Mas como eu disse, há sim um ponto de fuga que Deus fez para os solteiros. E há problemas que são causados numa prática excessiva. E que vocês me entendam nessa questão da prática excessiva. Aí você vai pensar, então a questão está na prática excessiva de você realmente fazer muito. Então se eu fizer pouquinho, se eu fizer um dia sim, um dia não, não há problema. Aí que está o problema. Nós, como cristãos, nós temos essa questão de que o que é pecado, a gente acha um meio termo para deixar de ser pecado. E eu costumo dizer que se alguma coisa é pecado, não vai existir um meio termo para que aquilo deixe de ser pecado. Se é pecado, ela é pecado por completo. E se não é pecado, ele não é pecado por completo. Então a masturbação, aí você vai pensar assim. Ah, eu não posso me masturbar vendo pornografia. Mas eu posso me masturbar para conhecer meu corpo. Gente, não tem essa questão. Se você se masturba vendo pornografia, é pecado. Mas se você masturba para conhecer teu corpo, não é pecado. Então existe um meio termo aí que a gente consegue usar essa questão para a nossa satisfação. E eu costumo dizer, se é, é. Se não é, não é. É sim, sim, não, não. E não é sim ou não, não é mais ou menos. Então a masturbação, ela é pecado em qualquer tipo de situação. A pornografia em qualquer tipo de momento é pecado. Como eu disse nos outros vídeos, eu ver pornografia para a satisfação da minha carne é pecado. Mas eu posso ver pornografia para apimentar a minha relação com a minha esposa? Poxa gente, não existe um meio termo. A masturbação, como eu já disse. Então, o excesso de pornografia pode afetar sua vida. E aí você pode dizer, então o excesso é pecado. E como eu disse, mas o pouquinho, não. Mas aí que tal o problema que muitos crentes acham, muitos cristãos acham que não tem pecado e aí que mora o perigo. Todo vício, ele não começa de um dia para o outro. Por exemplo, eu. Eu vou ver um vídeo pornográfico hoje e amanhã eu já estou viciado. Não, não é essa questão. O vício, qualquer tipo de vício, ele vem de pouquinho em pouquinho. Você assiste um hoje, aí você esquece. Aí você vai assistir um outro semana que vem. Aí já não é mais um por semana, aí você assiste um dia sim, três já não, um dia sim. Aí já são dois vídeos por semana, já são três vídeos por semana. Daqui a pouco você vê todo dia. Daqui a pouco você vê de manhã, tarde e noite. Então, o problema está aí. No pouquinho você fala, ah, isso aqui não vai ter problema. É só um vídeo hoje. É só eu hoje e depois eu fico uma semana, eu fico um mês. Mas aí que está o problema. Todo vício, ele começa de pouquinho. Ele bate na porta, você só vê quem é. Daqui a pouco ele já entra e sai. Daqui a pouco ele entra e fica mais um pouco de tempo e sai. Daqui a pouco ele entra, ele dorme um dia e depois vai embora. Daqui a pouco, quando você menos percebe, já está morando na sua casa. Então, o vício, qualquer tipo de vício, ele vem de pouquinho. E quando a gente menos percebe, quando um tempo atrás a gente dizia, isso aqui não vai ser um problema para mim. Eu não vou me viciar nisso. Isso aqui eu vou vencer fácil. Isso aqui é só mais um. E quando a gente menos percebe, a gente está atolado numa lama que a gente não consegue sair e a gente não consegue vencer. E quando a gente menos percebe, a gente já está no fundo do poço. Então, é nessa questão do pouquinho. A gente fala, sabe aquele perigo do não tem nada a ver? Do o que que tem? É essa questão que o cristão tem que ficar muito atento. O inimigo, ele fala assim, continua pensando dessa forma. E o cristão tem que ter muito cuidado. Nós como cristãos, nós somos dele e ele em nós. E nós temos que ter esse cuidado. Então, o excesso de pornografia pode afetar a nossa vida. Eu vou ficar mais lendo aqui com vocês, porque é mais coisa científica, é mais comprovado já cientificamente. Então, eu quero ler tudo aqui para ajudar vocês. Eu não quero deixar nada passar. O uso abusivo já foi relacionado a depressão, ansiedade e estresse. Assim como a alteração na satisfação sexual, satisfação amorosa e uma pior qualidade de vida. Tudo isso para quem usa pornografia em excesso. Outra coisa que eu coloquei aqui agora é um estudo feito pela Veja. Isso aqui vocês podem pesquisar, vocês conseguem achar na internet as coisas ruins que podem ser geradas num excesso de ver e de realizar. Estudo feito pela revista Veja, o consumo em excesso. Há uma dificuldade de se excitar com parceiros próximos, com os parceiros reais ou com as parceiras reais. Por quê? Porque como eu disse nos outros vídeos, tudo que a gente vê na pornografia, não, não, não é real. Ali não há um sentimento sendo gerado. Gente, convenhamos. São pessoas que nem se conhecem. Nunca se viram na vida. E se vão se ver na vida pela primeira vez, vão realizar ali um vídeo de 5, sei lá, 10, 15, 30 minutos. Se for filme, uma hora, uma hora e meia, duas horas, que seja aí. Aí cada um vai para o seu canto. Nunca mais se vê. E se vê em uma outra questão de vídeo ou de filme, depois vão embora também. Nunca mais se vê. Ou seja, não tem amor, não tem paixão. Eles não se conhecem. Eles não conhecem a história um do outro. Ali é tudo programado. Se você ver cada vídeo, todos os vídeos há uma espécie igual em todos eles. Então não há um quesito de se aproximar, de conhecer. Porque quando é um casal casado e não de namorado, quando se há uma relação sexual, é para conhecer. É para saber o que gosta, o que não gosta, o que dá certo, o que não dá certo. Gente, e por isso que a dificuldade de se excitar, de se excitar com os parceiros reais. Por quê? Aí você vê o vídeo e diz, nossa, o cara fez isso com ela e ela gostou. E atingiu o clímax e não sei o quê. Aí a pessoa em São Conselho vai dizer, se eu fizer isso com o meu parceiro, com a minha parceira, vai dar. Aí você chega na sua parceira, na sua parceira. Aí você tenta replicar, você tenta imitar aquilo. Aí a sua parceira vai olhar para você, o que é isso aqui? Não gostei disso. Aí você pensa, poxa, eu vi o vídeo, deu certo. E com ela que não deu certo. Então você sente uma dificuldade de se excitar. Por quê? Porque no vídeo ela quis. Na real, a tua esposa não está querendo. Porque no vídeo o homem queria. Na real, o esposo não está querendo. Você viu o vídeo, você se excita. E você quer fazer isso na vida real e de repente não acontece? O que é? Para a gente entender, broxa. Então você não consegue conciliar essas duas coisas. Reconciliar tanto o virtual, o que você vê numa tela, com a realidade. Então quando você vê muito, quando você pratica muito e você volta para a realidade, aquilo que você viu, você não vai conseguir transparecer. Você não vai conseguir realizar isso na realidade. E outra coisa, enfrenta problemas para atingir o clímax durante o sexo. É a mesma coisa, a consequência do primeiro ponto. Porque o que você vê no vídeo é uma coisa. O que é na real, é a real. É a realidade. E como eu disse no outro vídeo, o casamento, a lua de mel, como muitos conhecem, né? Aí você diz, o que aconteceu na lua de mel? O conhecer. O conhecer do corpo. Aí sim, o conhecer do corpo da tua esposa. Como eu disse no outro vídeo, aí está tudo liberado. De uma forma desse tudo estar liberado. Agora você pode tocar o que você não podia tocar. Agora você pode fazer aquilo que você não podia fazer. É o tempo de você conhecer. Vamos tentar isso aqui. Você gostou disso? É assim? É desse jeito? Então você vai ter um... Gente, a questão que eu não consigo entender é que hoje os jovens, a pessoa quer ter aquela questão de ser rápido. Eu quero saber, quero conhecer como é que funciona. Eu quero saber o prazer, a satisfação. Eu quero sentir. E a pessoa tem essa pressa. Aí a pessoa cai, nós como cristãos, quando a pessoa cai nesse pecado do sexo antes do casamento, a pessoa se afunda. Aí que vem a questão psicológica. A pessoa pensa, será que Deus vai me perdoar? Será que Deus me ama? Será que eu ainda vou conhecer um parceiro que vai me amar do jeito que eu sou? Será que alguém vai me aceitar desse jeito? Eu não sou mais virgem, tanto pra mulher, tanto pra homem. Aí começa a questão psicológica. Tudo pela questão de não conseguir esperar e querer saber se realmente é prazeroso. como que é, como que funciona. Gente, Deus já criou o casamento pra que vocês em uma só carne. Vocês têm a vida toda agora. Se você tem, sei lá, você moça tem 25, o rapaz tem 28. Vocês casaram agora. Gente, vocês têm 38, 48, 58, 68. Vocês têm uns 40, 50 anos aí pra descobrir. São muitos dias, muitos momentos, muita coisa pode acontecer. Mas a pessoa, ela quer simplesmente satisfazer aquela questão. O que que tem? É só uma vez, depois de eu nunca, eu só quero saber. Mas aí que tá. Aí que mora o erro, aí que mora o perigo. E Deus já criou tudo bonito, tudo lindo, tudo preparado. E a gente quer apressar as coisas. Outra coisa, para os homens, tem ereções instáveis. Ereções instáveis, você, quando você vê muita pornografia, quando você vê muita mulher pelada, pra gente entender, vou rasgar o verbo mesmo. Quando o homem vê muita mulher pelada, ele tem ereção. Por quê? Porque ele se sente atraído, ele sente aquele tesão, vamos dizer assim. Aí qualquer coisa, qualquer coisa, quem vê pornografia em excesso, ele pode ver qualquer mulher que ele vai ter uma ereção. Você, um homem que vê muita pornografia, uma mulher passar com um simples decote, nem tá aparecendo muito, mas a imaginação dele já tá fluindo, já tá girando. Toda aquela cena que ele já viu, ele vai ter uma ereção. Num simples decote. Você vê uma moça passando com uma calça um pouco mais apertada, tá aí mais um problema. Você vê uma mulher com uma saia, tem um racho na saia, tá aí mais um problema. E a mulher se agacha, tá aí mais um problema. Gente, quem vê, a mente já tá muito poluída, a mente já tá muito conturbada. Qualquer coisa, qualquer tipo. Olha, se bobear, acho que qualquer moça que relar nele, ele já sente algo diferente. Ele já sente, meu Deus, me tocou aqui. Aí o corpo já começa a imaginar que... Porque o corpo é o seguinte. Quando o rapaz beija muito a moça e a moça beija muito o rapaz, o corpo já tá se preparando. Vem algo mais aí. O corpo já começa a se preparar. Isso, quem pode falar, se você é casado, casada aí, responde aqui embaixo. Você quando começa a beijar mais o teu marido, a tua esposa, o corpo, querendo ou não, ele já vai começar a liberar ali toxinas que vai tá te preparando pra um algo mais ali. Então, quando a pessoa vê muita pornografia, a mente dele já tá tão cauterizada que qualquer coisinha parece que ele tá no mundo pornográfico. O mundo dele é esse. Então, qualquer coisinha, qualquer relata, qualquer imagem que passe, tá ele lá. Outra coisa, acessa... A pessoa acessa pornografia em ambiente próprio. No trabalho, na escola, ele tá numa praça que tem Wi-Fi, ele tá vendo, ele tá em outro lugar, ele tá vendo, ele tá em viagem, ele tá no hotel, ele tá na casa de um amigo. Ele quer ver. Por quê? Porque ele tem essa rotina. Ele tá acostumado com essa rotina, com esse hábito que ele tem. Outra coisa, ele sente menos prazer em atividades cotidianas. Ou seja, como eu disse nos pontos anteriores, o cansaço, a ansiedade, o estresse, aquilo vai acabando com a qualidade de vida. E a última coisa, se atrasa para compromisso e reduz interações sociais. Olha as dificuldades, olha os problemas que são gerados para quem vê em excesso. A mente câncer, o coração câncer, o corpo câncer, e tudo isso vai te trazendo só mal-estar, estresse, ansiedade, daqui a pouco você tá doente, daqui a pouco você tá passando mal, daqui a pouco num estágio mais crítico, você tá depressivo. Por quê? Porque você simplesmente visualizou tanta imagem e atualmente já viu tanta imagem, o teu subconsciente já guardou tanta coisa que o teu corpo não aguenta. E em outras palavras, quando eles estão entre as quatro paredes, ou seja, no momento real de intimidade, é difícil reproduzir o efeito perfeito obtido combinando a estimulação visual, ou seja, do vídeo que você viu, da pornografia com o movimento mecânico da masturbação em ritmo e intensidade ideais. Ou seja, o que era pra ser não tá sendo. O que era pra ser não tá dando certo. Por quê? Porque o que você vê é uma coisa e o que você realiza é outro. E pra finalizar, outro problema que é bem recorrente é que começamos a olhar pra outras pessoas como objetos sexuais. Como eu já disse, qualquer vista, qualquer toque, tá ali um problema pra pessoa. Quem assiste muita pornografia dificilmente conseguirá, dificilmente conseguirá olhar para uma mulher que está com decote simplesmente com uma mulher com decote. Todo problema pra ele vai ser problema. Todo ponto ali vai ser um problema. Qualquer coisinha pra ele vai ser um problema. Como deve ser ela debaixo desse decote? Como será o corpo dela sem essa blusa? Do mesmo vale pras mulheres ao verem um homem. Talvez com a camisa meio aberta ou algum músculo mais visível. e terminando, raramente você olhará e não pensará em nada que não seja do cunho sexual. Tudo isso pelo simples fato de você ver muita pornografia. A tua mente já fica preparada pra isso. É qualquer coisa, a nossa mente já se prepara. Quando você tem um sonho pra realizar, você pensa assim, eu preciso trabalhar, preciso guardar dinheiro, preciso economizar, e tudo isso. A tua mente tá preparada pra isso. Aí de repente você vê alguma coisa pra comprar, a tua mente já te avisa. O que é que você falou? Você precisa trabalhar, você precisa guardar dinheiro, você precisa economizar, você não precisa... Você não pode gastar muito. A tua mente já se preparou pra aquilo que você já pôs na tua mente. Se a tua mente tá cheia de tanta pornografia, mulher pelada, homem pelado, posições, cenas, e toda aquela coisa, a tua mente já tá preparada. Então quando você ir pra realidade, a tua mente fala assim, isso aqui pra mim é irreal, isso aqui pra mim não existe. Por quê? Porque eu, a mente falando, pra gente entender, a mente tá falando, eu já tô acostumado com uma outra coisa. Agora você quer viver uma outra coisa? A realidade é totalmente diferente. Então a tua mente já tá preparada pra aquilo. Você quer aquilo. Você quer as posições dali pra cá. Você quer ter o prazer sexual dali pra cá. Ele fazendo isso, deu certo. Essa aqui é fazer aqui pra dar certo. Ela fez isso e deu certo. Então você, mulher, quer fazer aqui pra dar certo. A tua mente já se preparou pra isso. Aí a mente vai pensar, é irreal. Isso aqui não existe. A realidade pra ele não tá existindo. Ele tá focado naquilo que você tem visto, e naquilo que você tem praticado. Então o vídeo de hoje foi isso, já ficou um pouco longo, mas é de tratar pra gente realmente perceber os problemas que a pornografia pode gerar na vida de uma pessoa. Não cristã ou cristã. Mas nós como cristãos, nós temos uma questão espiritual. Nós com Deus e Deus conosco. Então pessoal, o vídeo de hoje foi isso. Deixa o like, comenta, favorita, compartilha, se inscreva no canal e compartilha bastante com seus amigos. E bora pro outro quinto vídeo, bora pro sexto vídeo e deixa aqui sua sugestão. Valeu, fui!